Ainda que no futebol nada seja linear, como todos sabem, é com alguma razão que este é considerado o jogo do ano para o Vitória. Para a Académica, no fundo, também, mas por razões bem distintas. Para o Vitória, sobretudo, é o jogo do ano porque pode traduzir-se em dois objetivos especialmente importantes a alcançar. Por um lado, o clube não chega a uma final de Taça de Portugal há 23 anos e, por outro, esta final pode representar, desde logo, o compromisso com o objetivo fundamental da temporada, que é a conquista de um lugar na Liga Europa na próxima época. Sendo que esta segunda mão da meia-final é disputada em condições muito específicas, com o clube a atravessar uma crise de identidade na Liga e ameaçar, de resto, perder posições distintas que lhe possam render no final da temporada, também por via da Liga, o apuramento para a Liga Europa, é natural que este jogo de domingo em Coimbra assuma particular relevância. É com esse espírito que os adeptos de Vitória, no fundo, vão fazer um último esforço. Nota-se que há um último benefício da dúvida, com a ida à Coimbra de praticamente 8 mil adeptos, que acreditam que a equipa, independentemente de estar a atravessar uma má fase, pode carimbar esse objetivo de marcar presença no estádio do Jamor. Falta, portanto, digamos, a equipa fazer o seu papel, porque os adeptos, seguramente, vão fazê-lo. E nós também, no próximo domingo, naturalmente que a emissão da Santiago e do portal Guimarães Digital será especial, como é a ocasião. A partir das 14h, vamos acompanhar a saída dos adeptos do Vitória, em direção a Coimbra. Vamos acompanhar essas longas caravanas brancas. E depois, a partir das 17h, estaremos já no estádio Cidade de Coimbra, com uma equipa mais alargada do que é normal, para que possa saber tudo, se não for a Coimbra, naturalmente, possa saber tudo sobre este jogo, que vale, seguramente, uma temporada.